E agora outros fatos que fizeram parte do primeiro ano do governo Dilma Rousseff. Em Nova York, um dia antes de ser a primeira mulher a abrir a Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento da parceria global para o governo aberto. O projeto tem o objetivo de colocar à disposição do público o maior número de informações não confidenciais sobre a administração de diversos países. A meta é buscar transparência, participação política e um elevado nível de democracia. A experiência brasileira levada a Nova York de divulgação de informações públicas funciona desde 2004 com o portal da transparência. Avançamos muito em nosso compromisso com a transparência, a qualidade e a abertura da gestão pública. Hoje o governo federal deu mais um passo para dar transparência à história do Brasil. Todos os brasileiros, sem exceção, poderão consultar documentos e informações produzidos pela administração pública. Em seis meses, cada órgão público terá que publicar em página na internet informações completas sobre sua atuação, suas decisões, sua gestão orçamentária. O sigilo não oferecerá nunca mais guarida ao desrespeito aos direitos humanos do Brasil. O que eu quero é que a história do Brasil seja contada exatamente como ela foi e que a dignidade de patriotas como Carlos Marighella seja restabelecida exatamente do modo com que ela foi construída. A prioridade da economia mundial neste momento deve ser solucionar o problema dos países em crise de dívida soberana. O governo está diante da conjuntura que nós estamos vivendo, está atento e tem tomado todas as providências necessárias para fortalecer a nossa economia, para estimular a atividade produtiva, para preservar a criação de empregos e não se afastar um milímetro sequer de seu modelo de desenvolvimento com estabilidade, com distribuição de renda, com inclusão social. Nós elevamos à classe média 39,5 milhões de pessoas e é esse mercado que nós queremos preservar. E aí, o Super Simples e o MEI são instrumentos fundamentais. A importância da pequena empresa é inegável porque ela constitui a base da estrutura produtiva brasileira e nós queremos que a microempresa ou a pequena empresa amplie o seu papel na produção brasileira. Eu lanço hoje aqui o PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. O lançamento do PRONATEC constitui o cumprimento de um compromisso meu de campanha. Por essa razão é que estamos aqui, neste momento, promovendo as condições para que nós possamos dar um salto de qualidade na valorização de nosso potencial humano. Convido os povos do mundo inteiro a conhecer melhor o Brasil e os brasileiros. Vocês encontrarão um país muito bem preparado para realizar a Copa do Mundo. Com toda a infraestrutura necessária, estamos fazendo a nossa parte para que a Copa do Mundo de 2014 seja a melhor de todos os tempos. Autonomia, inclusão, oportunidade. Viver sem preconceitos, sem barreiras. Numa sociedade com acesso à cidadania e a todos, sem distinção. Essas são as principais propostas do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Meu nome é Fernanda Honorato. A minha deficiência não me impede de ser repórter. Você já pensou que sem preconceito e mais pessoas como eu teriam oportunidade de mostrar a cara dentro do mercado de trabalho? Os limites, querido Brasil, não estão determinados a priori no momento do nascimento para uma pessoa com deficiência. Os limites não estão na pessoa, os limites não estão no indivíduo. Os limites são aquelas barreiras que estão estabelecidas no meio, aquelas barreiras que a sociedade estabelece. E é por isso que nós queremos viver sem limite. Queria dizer que hoje, esse é um momento que vale a pena ser presidente. Obrigado.